Galera, hoje é Beauty Battle, mas temos que adivinhar a construção. Eu nunca joguei esse modo de jogo, não. Como assim adivinhar a construção? Realmente a gente não sabe de nada. Ok, então tá bom. Assim é um tanto de players aqui, hein, galera. Tem uma batata azul 10 aqui voando. Vocês não gostam dele, não? Eu acho que foi lançado novo. É um minicampo. Aí, ó, pra quem criticou, choveu players. Veio até um cara aqui, ó, um bancário chique. Eu não aguento nem mais um só momento assim. Tá bem a porra, tá passando aqui. Ele te orpeça a parte do... Desabafa pra gente, apurra. Ué, quem sabe o por-delete aqui, mano? Também, por-delete. Delete, delete, calma, calma. Delete, você vai construir. Não fala o que você vai construir. A gente tem que adivinhar o que vai construir. Vai lá, delete. Vamos construir então alguma coisa. Português ou inglês? Ah, mas e aí a gente vai escrever? Só dá uma dica pra gente. A palavra sua tem em português ou em inglês? Só pra saber. Aonde que eu vejo? Lá na direita, no scoreboard. Mano, você tem dois minutos, né? Ah, é em português. Tá em português. Tá, então, constrói aí, constrói aí. Calma, calma. Vai, né, vai, eu quero acertar. Peraí, eu sei uma palavra, eu sei uma palavra. Os caras tão debochando. Olha, pro build. Pro build. Mano, eu tô me sentindo no programa do... Como é que é o nome? Aquele que você diz que adivinha a palavra? Esse mesmo, build battle. Tô passando aquele de desenho, aquele joguinho de desenho. Não, aquele do Silvio Santos, que... Se falar uma palavra, daí ia girando a letra. Mano, o que ele tá fazendo? Roda, roda, jequitinha. Calma aí, galera. Calma aí. O que será que é? Você tá falando ali quantas letras a tempo. Não cabe controle nisso. Meu Deus. Olha lá, é a forca. Eita, que da hora. Vocês tão vendo que eu tô desenhando? Tentando. Acertei, acertei. Eu tô tentando. Não é tomate? Ah, não. Remoto, eu nunca ia aceitar. Ah, não, velho. Que legal, velho. Ah, não. Eita, sou eu, sou eu. Eu gostei, mano. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. É me divertindo. Adivinha. Vambora. O meu é fácil. Idoso. Preciso acertar a certeza. Pegala. Tem que digitar no chat? Tem médios. Calma, gente. Cabelo branco. Me ajuda, gente, coisa de idoso. Calma aí, que eu tô pegando as cores aqui, galera. Ai, ai, ai. Fofô. Caraca, o Doutoratinho era uma fácil, velho. Não era facinho, velho. Vocês não acertaram ainda. O que é isso? Sofá? Clice ou não é? Já tentei, galera. Apareceu um Rzinho ali, ó. O tema é? É um R no meio? Calma aí, então... Rosto não é, né? Não, não dá rosto. O que é isso, Apu? Muito prova, velho. Quer saber o seu vidro. Mano, ó, Apu. Facilita. Calma, galera. É fácil, gente. Ó o que é isso, o que parece? Acertei, acertei, acertei. É fácil, galera. Eu só queria comentar que tem um cara que digita no Gmail. Acertei. Era carta? Era carta. Nossa, é uma fácil. O camarada aqui, ó. Perito, ó. Perito, vai ser a palavra. Não é. Eu já sei o que é. É vento, ar, espera, nada. É LG. Vamos, Fih. Começa aí. Caiu outra pessoa aqui, gente. Vou fazer aqui a barra, João. Como é assim que é outra pessoa? Não, ele vai começar. Ele vai começar. Ele vai começar. Começou, ele mudou, João? Eita. Eita, lascura. Mano, é muito grande a palavra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez letras. Mano, e se for tudo em inglês? Não, é em português. Não, pra nós é em português. Mano, qual que é uma palavra de dez letras que é a penúltima letra? É um S. Estrutura. Cara, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim nesse jogo. Caraca, que difícil, mano. Ah, mas que que é? Fala aqui, dá dicas, Zé. Ele pode dar dicas? Não sei, eu nunca joguei. Ó, PS. Ixi, eu não sei. O cara acertou o tema. Como? O OU fiz TM e acertou o tema. Talvez o ingressivo é mais fácil. Ah, eles estão jogando em dúvida. Ele falou, estão trapaceando. Para. Que isso? Não tem como. Estou construindo, velho. Faz mais alguma coisa. Mais algo. Ah, não comecei desse cara aí. Ah, o cara... Oh, oh, para com isso aí, cara. Vamos, amigão. Vamos jogar, depois jogar. Está sabotando nós aí. Qual que era a palavra? Sabotou, sabotou. Sei lá. Dá pra ser, tá? Apocalipse. Apocalipse, velho. Nem parece. E Apocalipse, que é esse aqui, hein? Jogava um monte de zumbi aí, velho. Faz todo sentido, velho. Ó, mimo agora. Vai ao mimo. É ruimzão. É ruimzão. De zumbi, pô. Ele já mandou ruimzão, por caralho. E tem que entender, pelo visto. Esse é um gaio. Acertei. Nossa, é muito fácil. Acertei também. Mano, quando eu acertei, saiu um pouco de artifício. E eu liberei que eu sou o... Ah, lembrei. Lembrei. Yo. Como que é? Como que é? É, Clássico. Como que é? Nossa, cara. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Cara, fez uma palaca. Eu estava achando que ele ia fazer uma pá. É, ele ia fazer uma qualquer coisa. Eu sei lá. Ah, mano. Esses caras estão de sacanagem. Ah, lá vai o Obada. Adivinhe. Eu não acertei nenhum, velho. Terra. Vamos lá, Obada. Vamos lá, Obada. Terra. Terra. Meu amigo. Aham. O cara falou o nome dele. Você vai se dizer alguma coisa. Vai, cara. Ah, eu sei o que é. É lesma, porque ele é muito larda. Opa, opa, opa. Ah. Opa. Deixa eu olhar por cima para ver. Ele está fazendo uma coisa arte, eu acho. Mano. S. Sete letras. Nossa, que senhora. Você é ruim de cima. São sete letras? Parece que é fácil, mas é difícil, velho. O que será que é? O que é isso, velho? Que horas players a gente pegou? O que é isso? O cara não desenha rápido. O cara não desenha bem. Ai, diabos. É isso, velho. A gente reclamara do meu Gmail ainda, hein? Meu Deus. Tem um D no final. Caraca, é muito difícil, velho. O que é isso? Não parece com nada isso, cara. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu gostei que ali não comecei o dedicado deletinho. Mano, o que? O que? Esse cara não está construindo. Não é possível. Mano, tem um minério. O que é isso? Olha que eu estou fazendo muito esforço mental aqui para entender. Nossa, cara. Você está com textura, amigo? Meu Deus, cara. Não é possível, velho. Que sentido que tem isso? O que é isso? Nossa, só de trollagem eu vou fazer um desenho mais nada a ver também. Mano, o que é isso, velho? Não é possível. Eu não consigo mais uma palavra que exista. Para com isso aí, velho. Faz um desenho nada a ver e fala para nós. Ah, você está de sacanagem para nós. Não é possível isso? Que sorte que assou. Ah, agora sou eu. Agora sou eu. Mano, isso aqui faz sentido, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá bom. LG, é estátua? Calma, calma, calma. Mano, vai LG. Está demorando muito, hein. Mano, eu achei legal não que o The Light fez crítica ao meu óculos. Não vou mais construir, não. O que é isso? Caramba, que isso, velho. Ah, maluco. Vai acertei. O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? Acertei. O que é? É fácil, hein, galera. Acertei o primeiro. Meu Deus. Aê, Eduardo. Eu escrevi vaso de flor. Eita, meu Deus. Você escreveu planta de flor. Mas eu escrevi vaso também, olha ali em cima, ali, ó. Olha lá, Pedro. Você escreveu vaso, não vaso de flor. Eu escrevi vaso de flor. Está fácil. Então, você acertou. É um menino. É uma perna. Cadê a lã? Aí, galera, ó. Está muito fácil. Está muito fácil. Está muito fácil. Meu Deus. O que? O que é isso? Que desgraça é essa, cara? Vocês estão malucos? Está muito fácil. Eu não sei mudar o chão. Como é que muda o chão? Tem dois minutos para escolher, para desenhar? É fácil. É muito fácil, gente. Isso aqui é... Olhem por cima. Olhem por cima. Acertei. Olhem por cima. Olhem por cima e olhem. Let's go. Mano, o Dede YouTube é bom demais, velho. Ele tem primeiro. Ah, ele está atrapassando. Eu acertei. É o quê? É a série de enterrada. Seu e. Seu e. Seu e. Seu e. O Ostreveu é o Gelo ali. Vamos lá. Cheguei no mar. Mano, tem chance de passar todo mundo agora, hein? Tem chance, hein? Tem que representar. Você tem que fazer rapidão. Ele pegou vários bloquinhos, hein? Mano, estou pensando em muitas coisas aqui. Eu acho que vai ser garrancho. Como o cara já acertou. Mano, está em calma. É amigo. É amigo. É fácil, gente. É isso, cara. Acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu chutei a palavra. Eu acertei. Foi legal. Foi legal. Eu acertei o pior desenhista. Não, não ficou legal, não. A gente acertou, mas não ficou legal. Mano, eu não estava decepcionando aquilo. Passou a ideia. Acho que foi um vídeo que passou a ideia. Eu só acertei por causa das letras que ficaram ali. Por que ele fala que tem 1 minuto e 50 e do nada começa a pitar o negocinho? É o menino, é o menino, é o menino. Sentado. Obrigado, Rafa. Vai ajudando, vai ajudando. O cara é bom, hein? Caraca, está com esquemática, é? Eita, o que é isso aí, cara? Acertei. Acertei. É um bicho, né? Mano, é simples, gente. Acertei. Que isso? Acertei. Uhul. Facil. Entendi. O cara é bom. Eu estou mais rápido. Você acerta lá em quando você ganha. Eu sei que é animal que é esse, mas eu não sei o nome. Como você não sabe o nome, gente? É um lobo jaguatirica. O quê? O quê? Eu achei que era uma rena. Ganhei. Ah, meu Deus. Eu fiquei o terceiro. Tem quarto. Boa. Eu fiquei último no galho. Da hora, velho. Gostei, gostei. Esse minigame é da hora. Gostei, gostei. Vamos outra? Bora. Vai lá, Pedrux. 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 Tá, fácil, fácil, fácil. Calma. Fácil, vambora. Churrasco. Cadê? Aí, chão verde. Tá, não tem concreto. Meu Deus, aí, Picto. Suco natural. Tá, aí é que... Z, 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 z. Filé mignon. Meu Deus. Ah, já sei. Ioooooo. Como que é? O que é? Mano, olha isso. Conforme as pessoas acertam, o Pedrux também ganha a ponta. Mano, isso aqui foi bom para quem é... Os caras gringos que eles nem jogam futebol, eles não iam saber. Como que era, como que era. Goleiro. Goleiro, velho. Eu, 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 eu. Mano, eu vou pegar uma difícil para vocês. Ah, isso é difícil? Sério? Então falei, deixa eu ver. Qual que é? Olha lá, galera, é fácil, hein? Ué? É fácil, hein? Uuuuh. Nossa, ele tá em ponto. Não tem como. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô, Pedrux. O que é isso, Pedrux? Como é que chama isso, cara? O que é literal? Eu não esqueci o nome, velho. Vai, house. Já acertei. Gente, eu só queria comentar que eu quase explodi minha cabeça gravando essa parte aqui, por causa que, ó, a puta compartilha Nutella, cheiva, que me segura muito para não olhar. Nossa, verdade. O cara mandou o Burst Tree, tipo, eu tô fazendo um pinheiro, cara. Mano, esse daqui vai ser difícil. Vai lá, vai lá, é difícil, vai lá. Esse daqui é aquilo lá que todo mundo tem em casa, eu espero. Eles sabem que é isso aqui, né? Aham. Pera, você fez isso ali só para... Para eu mostrar. Nossa, você vai concluir em geral, velho, ali. Yoooou! Não é difícil? Muito fácil. Agora eu vou fazer as partes necessárias para a galera entender que isso aqui não faz parte do desenho. Como? Que isso? Mas o que que é o desenho? Essa parte azul? Não posso ajudar. Mano, muito difícil, velho. Não entendeu nada, velho. Mas com P. O cara digitou ali, meu Deus. É, o teclado tá quebrado o cara. É isso, é isso, é isso. Não tem mais o que fazer. Acertei, acertei, acertei. Ah, mano, os caras tá trogando. É realmente difícil, era difícil, era difícil. Os caras tá trogando. Aqui, galera, aqui, galera. Não, essa era difícil, mano, de ilustrar. Ah, pijama, velho. Pijama, mano, muito difícil de ilustrar, velho. Muito difícil. Não, a outra era campo de golfe. Não, era curso, não era nem que eu, era curso. Irmandade, irmandade dominando o top 3, hein, Pedro? O que você é lg é pô? Dominando. Bora lá, bora lá. Mano, eu tive uma ideia agora. Eu vou acertar. Esse é o cara que constrói bem, né? Acho que é ele mesmo. Nossa, ele quebra muito rápido os blocos. Isso é bom, hein? Trezando certo aí, megahertz. Voando? Por que que isso aí? Mano, esses três segundos aí me quebra, velho. Às vezes escrevo certo. Nossa, acertei de primeira. Mano, eu dei um palpite. Eu dei um palpite e eu acertei. Como? Eu sabia o que era, só que eu escrevi errado. Cabide. Sabe por que eu sei que era cabide? Porque na hora do pijama eu pensei em fazer o pijama no cabide, só que eu não consegui, não devia capacidade. Vai, Harris, vai lá. Eu esqueço que às vezes aparece ali um pouco das letras para mostrar o que é, eu me perco, velho. Carmo, 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 carmo. Carmo, cadê a lã? É o Harris. Meu Jesus, cadê a lã, cara? O tempo passa aí, Harris. Pesquise, Harris. Pesquise lã. Se eu quiser aparecer, velho. Escreve a cor, Harris. Você quer vermelho? Vermelho. Vai aparecer tudo que é vermelho. Lá você pega. Ah, meu Deus do céu. Não, não. Por que tu pegou uma palavra tão difícil? Harris, tem palavra fácil, médio e difícil. Pegas fácil. Meu Deus do céu. Vou tentar fazer com o que veio na minha mão aqui. Não tava vindo, velho. Tá lagado esse negócio aqui. Você puxa e não vem. É sério. Ó, é um item. É um item? É um item do Minecraft? Não. Vendo esse aqui, ó. Caraca, que que é isso, velho? Tá difícil, velho. Meu Deus, cara. Acertei! Yo! Eu acertei! Boa! Ele já ia acertar. Eu sabia que ele ia acertar. Que é bem a cara dele, né? Mas qual é a última palavra? Primeiro eu sei, mas é a última. Então, você vai ter que contar o número de letras. Ah, eu demorei muito tempo pra você saber. Mágico, Raul. Ah, mano. É um chapeuzinho de mágico, ó. Ele fez um chapeuzinho de mago ali. É um chapeuzinho de mago. Mano, eu fiquei muito quieto. Usei muito do meu cérebro pra conseguir essa. Mano, tá sendo fumaça da minha orelha aqui. É um chapeuzinho de mágico, cara. Não, entregou. O Raul entregou ali, mas... Sorvete. Tá difícil, velho. Mano, sabe o que me deixa louco? Mas aquele cara escrevendo em russo ali, eu não consigo... Se ele chegar perto, eu não consigo roubar a ideia dele, porque eu não entendo o que ele escreveu. Mano, então... Podia ter um cara escrevendo em espanhol, inglês, só pra tentar, sabe? Ah... Ah, beleza. O tamanho da palavra, velho. Meu Deus, que que é isso? Ó, ele tá mostrando espada e peixe. Quem tem espada e peixe e buraco? Não é pescaria, já tentei. Ah, cara... Espada e peixe? Com um S, com um... Mas e se esse cara foi... Eu acertei! Eu acertei! Vamos! Mano, ele já deu todas as dicas. Não tem o que ele fazer. Ah, já sei. Mano do céu, eu não acredito que eu consegui pegar essa. Por que que eu não consegui? Galera, conte o número de letras. Estou escrevendo errado? Faça favor pra vocês. Contem o número de letras. Eu sou muito ruim com palavras. Mas é letra. Qual que é? Acertei! Ai, meu Deus! Tem o trem lá! Meu Deus! O tracinho! Ih, foi! Porra, esse tracinho aí. Mano, se ele tava segurando um peixe com uma espada e era uma palavra só, era IF. Existe sim a alça. Ah, meu. Nunca usei isso na minha vida, cara. Nem sei o que é IF. Nem sei o que é IF. Eu partei nessa aula. Não podia valer esse tipo de coisa. Among Us. Ué! Tá. Tá. Gama. Aham. Ele fica jogando na mão dos carinha às vezes, velho, que eles ficam mostrando na mão. Ué, respulta uma pedra. Que isso, cara? Última letra é penúltima e letra é F. Jesus amado. São nove letras. Eu também escrevi torneira, Adelete. Caraca, velho, não faz sentido isso. Acho que ele tá escrevendo. Ele tá escrevendo. Eu não tô entendendo, mas ele vai escrever em inglês. A gente não adianta, vai estar em inglês o que ele tá escrevendo. É? Não mudou nada. Não escreve. Acertei! Sério? Sim, tá na cara, gente. Tá na cara, velho. Meu Deus. Olha as letras. H e F. Pra mim não tem nada. H e H. Olha as letras no final. Porcarinha. Acertei. Olha as letras no final e olha pro bloco. Olha as letras no final e olha pro bloquinho de grama. Mano, que cara sem graça. Ah, para, velho. Ah, caraca, velho. Mano do céu. Difícil, mano. Eu nunca, nunca, nunca ia acertar. Nunca que a gente ia adivinhar, velho. Esse eu não ia conseguir. Poxa. Nem que ele trevesse Minecraft, mano. Vai, Lilete. Ouro. Ah, a gente sei o que que é. Errei. Mano, esses 3 segundos me mata, velho. Mas essa que é a grave, você não coloca 40 mil palavras. Acertei. Nossa, isso é demais, rapaziada. Acertei, acertei. Qual que é? Ali. Tá simples. Vai de cima. Vai de cima. Meu Deus, é a primeira que acertei, velho. Mano, quando o cara falou coque, pó, bimbo, é ali. Eu tinha certeza que era anel. A skin do cara. O que é isso? O que é isso? Anel também? Não, não pode ser anel também. Ué? Não, não é. Ué? Oxi. É a mesma coisa. Meu Deus, 3, caralho. Ele tá fazendo errado. IOU! 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 Acertei, acertei. Digamos que esse diamante é inútil aí. Acertei. Ah, mano. Eu perdi dois iguais, velho. É igual. Não era anel. Mano, a última rodada. Esse cara constrói bem, eu acho. LG, se você não acertar, você não ganha. Todo mundo por mim, então vai. Fale as palavras pra mim, então. Já vai. Não. É bom saber que somos amigos. Se acertar por primeiro, eu consigo passar o notch cut ali. Meu Deus, cara. O quê? Nossa, o que é isso? O quê? Cara, eu tô tentando aqui. Nossa, são três palavras de novo. Eu sei que tem um D ali no meio. Que isso, velho? Qual que é a primeira palavra, mano? Cara, o que é isso? Meu Deus, alguém acertou isso? Qual que é a primeira palavra? Não faz sentido, eu não consigo pensar em nada, mano. Eu sei o rezo, se eu não sei a primeira palavra. Também se eu não sei a primeira palavra. Meu cérebro tá escudindo. O que é isso? Consegui. O que é isso? Vai, galera. Fácil, moleque. Ele Getoia tentou por ter caminho pra não acertar. O que é isso, gente? Mano, é fácil, galera. Olha o que ele tá fazendo, mano. Não tô entendendo. Fácil. Caraca, é muito difícil, cara. É fácil, é fácil, galera. Vamos ver se é fácil mesmo. É chave de ferro. Não de fenda. Ah, chave de ferro. Eu achava que era, eu acho que era de flecha. E o que deu o erro, velho? O Raul ficou inútil. Meu Deus, velho.